salve rapaziada, rachinha, rachinha, corrida bora rachinha, cê acha que sua moto sua se garante comer motinha hein, hum hum, cê acha? como é amigo, cê tá de jogo, eu tô liso, como é amigo, passa o seu pix, tá de jogo, eu tô liso, passa o pix aí, por gentileza, mentira, cê vai mandar dinheiro, passa o pix aí, 5, 4, 3, 11, 5, 4, 3, 11, ele mesmo, riu, riu, ele mesmo, aí tá, cê tá achando que eu tô liso, eu tô liso não, não tem ninguém liso aqui não, olha os caras doidos rapaz, não entendendo nada, isso aí foi, o cara achou que eu tava liso rapaz, eu não tô liso não, toma 50 mil aí pra HCB, ó uma hornet moscando ali rapaziada, ó uma hornet moscando aqui rapaziada, opa, horneteira, peguei, vazei, no, ixi Maria, se liga no avião, nossa senhora rapaz, nossa se liga, vixi, que é isso mano, que moto, ixi, ai morri, 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 nossa, que moto que é essa rapaz, meu Deus do céu, meu Deus do céu, essa moto aqui é o veneno irmão, se cê bater, cê morre na hora, não tem como, nossa senhora, olha, que isso véi, isso aqui é um avião hein mano, olha só, olha, olha, meu Deus do céu, perigoso, isso aqui é perigoso, tá, e é um baita de um motão, um baita de uma motona hein mano, cê é louco hein, cê é louco João, cê é louco, ai passei, nossa tô indo pra onde ó, tô até desnorteado, deixa eu ir lá levar pra pintar já, porque aqui nós não pari tempo não né, cara, acho que isso aqui é a moto mais rápido que eu já andei mano, nossa, que isso véi, falei pra vocês que é um perigo essa moto aqui, deixa eu ver se tem alguma coisa no porta-mala, nada, esse cara aí tá me seguindo pelo jeito hein, Boa meu Pitty, Fala meu Pitty, Só a moto aqui agora, Carai, Tá bom, tudo bom? Bom, pinta pra nós aí de azul sumiço tá, Ah beleza, Tião vai lá, Oxe doido, Cê é doido? Cê é doido Tião? Vai lá Tião, que coisa veio aqui, Tião berranteiro, Peraí, 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 Tião tá bêbado rapaz, Rapaz tinha um aqui, eu tinha um cordeiro hoje meio doente, E aí rapaziada, beleza, Cês não foi com a minha cara? Opa, Por que que cê tá me seguindo então? Cê que tá seguindo não aí, fi, Se eu não tivesse gostado da sua cara, Eu já tinha matado você mano, Pra eu ficar de boa, Esse é falta de respeito, cê sabe né, Eu já tinha gostado de você, Cê já tinha virado finado, É só meu mesmo, meu bom, Isso é falta de respeito, cidadão que paga imposto, É nada, É meu patrão, qual é o seu nome? Nome de quem? Meu? Nome? É Meu é o Zé, Zé Prequinto, Que isso maluco? Aí Eu mesmo? Cê não é minha estranha, ó, Ah cara, Já furteu algum carro seu? Se eu já furtei, desculpa cara, Não foi minha intenção não, Não cara, Eu acho que é o contrário cara, Eu acho que eu já fiz um mal pra você cara, Acho que cê nunca furteu um carro meu não, Cê não é louco, Cê é louco não, Eu fiz pior que furtar um carro seu cara, Ah, então, Não sei o que que é mais pior que furtar um carro meu não, Ah, calma aí que eu já já te conto, Vamos ali no ladinho ali, Deixa o menino trazer o dinheiro, Cê vai ver, Vou te contar, Que isso, Lá é ele, Lá é ele, Sai pra lá, Tá me chamando pro cantinho ali, Aqui é ladrão cara, Aqui é ladrão, Deixa eu pegar, Deixa eu pegar o carro aqui, Pega lá, Pega lá, Pega lá, Profissão é ladrão aqui, Doido, Que é brabo, Quero ver quem vai ver aqui na porta aqui rapaz, Porque o bicho que é brabo rapaz, Aqui o bicho é brabo, Aqui nós, Quebra tudo doido, Não é quebra tudo aqui, Aqui não deve passar nada não, Não é quebra tudo rapaz, Não tem, Não tem o que nós quebra, Nós quebra tudo aqui doido, Você não quer apostar uma corrida comigo não, Seu carro no meu, Valendo chave na chave, Não, Não, Só se forou, Eu só posso corrida com homem de verdade, Eu tenho um carro da concessionária, E você vai com esse carro da concessionária, Quem ganhar, Ganha o carro do outro, Tem coragem, Ou vai correr, Vou correr, Vou correr, Que se chama o xodó, Cocô, 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 Bora ali, Bora, Bora, Bora da garagem da frente ali, Que eu mostro meu carro pra você galinha, Vamos lá, Vai esperar você aqui na frente ali, Ó, Quero ver você é um homem de verdade, Tá, Eu sou, Posso corrida com homem macho, Machucado, Vou pegar meu carro aqui, Será que ele aceita, Rapaz, Cadê você, Cadê você, Cinco milzinho, Cinco milzinho, E aí, Tem que ir valendo, Pau a pau, E aí, Aqui é de homem pra homem, Cê quer ou do que? Valendo a chave? Valendo a chave, Comigo é assim, Lá na rodovia, Tá marcado, É, Tem que ser lá, Tem que ser lá, Ele já vai pra dar a largada aqui, Ó, Eu vou, Eu vou, Eu vou ficar lá, Vambora, Até onde, Mais até onde? Não, Ela é susto, A largada é ali, Eu vou pra largada, Não, Pode ser, Pode ser ali da frente, Usar um cu, Até lá naquele estacionamento de cima, Só que elas retornam, Uma corvinha, Tá ligado, Ali já, Já dá pra tirar um rachinho, Você vai ir, Bidu? Tinha que, Ah, Mas esse aqui não corre, Igual esse, Cara, Os dois é mesmo carro, Doido, Mas os dois é, Os dois é mesmo patamar, Doido, Não, Esse é mais caro que o meu, Não, Eu nem sei quanto que é o meu, Acho que esse aqui não vale 150, Um carro desse aqui, Não, Vai lá, Bidu, Tem que na, Tem que na, Que arrumar a primeira dele, Então vamos lá, Nós dois, Vai lá, Vai lá, Te encontro na mecânica, Bora, Bora, Vamos lá, Vamos lá, Rapaz, Vamos lá, Chave na chave, Doido, Chave na chave, Rapaz, Será que vai dar bom? Será que o dele corre mais que o meu, Cara? Será? Tá parecendo que o dele é um pouquinho, Tá? Ele tá aparecendo, Não dá, Gente, Não sei se ele não tá acelerando de propósito, Não sei, Vamos ver, Vamos ver, Vamos ver, Deixa eu botar o cinto aqui, Que eu tô andando sem cinto, Acho que eu posso perder essa aqui, Rapaziada, Pelo visto, O dele anda, Não sei se o meu anda igual dele não, Qual é o seu nome? Valei, Tchau, 7,9, 8, John Mestris, Qual é o pix aí? Fala aí, 7,9, 8,5, É transferência, 7,9, 8,5, 8,5, 8,5, John Mestris, Feito, Valeu, Feito, Deixa eu marcar pra você, Onde que é? Marca até onde que é o negócio, Pega essa reta aqui, Olha, Aí a gente vai até lá naquela garagem em cima, Sabe? Feito aí, Eu te sigo, Eu te sigo lá, Vamos lá, Deixa eu ver o que é aqui, Rapaz, Corridinha, Carro no jeito, Já marcou ele, Já marcou ele, Que é isso que dá onde, Deixa eu marcar pra você, Desmarca aí, A ponte ali do CPX? Olha, Tipo, Tá vendo aí não, Já marquei? Aham, Vai daí até lá naquela garagem em cima, Tá ligado? Ali é bom postar um rachinho, É retinho, Não tem ninguém pra atrapalhar, Ah, Mas aquelas curvas lá, Mata, Viado, Mas tem que ter curva, Pô, Pera, Mas só você ir aqui, Você tá em cima da montanha, Tá vendo aí? Mas da onde que ele quer começar? Ah, Da garagem lá, É bom pegar essa reta aqui, Não, Começa ali daquela ponte, Tá vendo? Começa daquela ponte ali, Vai até lá em cima, Tá vendo aí, Isso aí também é boa, Porque você vai daí, Aí você vai até lá embaixo, Lá perto daquela lojinha lá, Tá vendo? A lojinha, É isso, É melhor, Porque aí, Você só pega reta, Só e vai só no pique mesmo, Entendeu? Não, Mas é bom ter uma curvinha, Né, Pô, Pra poder, É bom ter uma curvinha, Só reta é paia, Então, Vamos ali mesmo, Vamos ali mesmo, Só reta é paia, Tá ligado? É bom pegar uma curvinha, Vai, Vai, Onde for mesmo, Vamos parar, Na praia da praia, Isso, Né? Isso, Né? Isso, Ali, Na onde eu marquei, Naquele posto ali, Tá marcado ainda aí, Na onde eu parei, É, Naquela garagem lá mesmo, É no posto lá da praia, Ali, Eu sei, Na rota, Então, Bora rapaziada, Apostar a corrida, Valendo, Ixi, Eita, Nós, Vambora rapaz, Vamos para mais uma história, Mais uma lenda, Que é o Zé, Cês tá ligado que aqui é piloto, Né? Cês tá ligado que aqui é piloto, De qualidade, Fórmula 1, Vambora rapaz, Acelera, 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 De novo, Doida, Não, Isso aqui é outro, Deixa ele ir na frente, Achar que tá indo na frente, Achar que, Que é o, Topzera, Que é o gostosão, Deixa ele ir no gente, Pode deixar, Deixa, Eu vou tranquilo, Sem bater, Sem estragar meu carrinho, Mas, Já comecei a ficar com nervoso, Já, Tá? Ai, 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 Carro dele parece que anda mais que o meu, Hein? Mas, Eu não vou arregar, Não, Por que eu sou, É o homem, Rapaz, Eu que desafiei, Não posso arregar, Parece que já vai escurecer, Tem que ser rápido esse trem Acelera Opa É lá na frente Marquei isso aí Cadê ele? Cadê esse aí que não vai estar aqui Não, mas só Não, é lá na frente Não é aqui não, a largada A largada é lá, é isso? É Deixa ele passar na minha frente Doido, vai Passa na frente Se tivesse um nitro, ia soltar um nitro Aqui agora, rapaz Tô me chegando Tô me chegando Eita, quase eu bato e ferro tudo Puxa, essa casa aqui Nunca nem vi Boa Aqui mesmo Isso O Bip era a linha aí Mas vai ter aonde aqui? Calma aí, eu vou marcar pra você A tela daquela garagem da frente, sabe? Deixa eu marcar pra ele aqui, Zé Até aqui, Bidu Apareceu? Apareceu Ô, Zé Vou marcar pra você aqui no mesmo lugar Pra dar certinho, ó Zé? Zé? Vai Vai Calma aí, deixa eu marcar aqui, ó Eu desmarquei Marcou? Deixa eu marcar, calma aí Ó, no mesmo lugar que eu marquei pra ele Vou marcar exatamente pra você aí Fechou? Eu vou pra lá Perfeito Eu vou pra lá Dá a largada aí Calma aí Tá ouvindo aí, doido do carro branco? Tô ouvindo, tô ouvindo, tô ouvindo Desce da moto aí Ó, quando o pneu da moto estourar, vocês vai Fechou, Zé? Fechou Quando o pneu da moto estourar, Bidu, vocês vai Deixa o pneu estourar Não, calma aí Vai se estourar pra um e não estourar pro outro Desce da moto Desce da moto Na hora que você levantar a mão, né, vai Mas espera Calma aí Eu vou agachar Na hora que eu levantar, vocês vão Du, eu vou agachar Na hora que eu levantar, vocês vão Tá Ai, meu Deus Ai, 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 ai Opa Ficou pra trás, né, pai Vou ganhar uma nave Calma, rapaz, calma Não acabou a corrida ainda Não acabou a corrida ainda, doido Não acabou ainda Aqui tá Pressão tá grande Coração tá acelerado O cara não desistiu Tá vindo a milhão Tá escurecendo O trem tá ficando doido aqui, hein Ai, ai, ai Uh Ele tá vindo na tora atrás aqui, hein, rapaziada Ai, ai Se ele vir chutado Ele bate ali Ih, alá Falei, ó Ah, ele morreu Ganhei, cara Não tem como Ganhei, ganhei, ganhei Não tem como, doido O cara que eu lá embaixo Não tem como O cara que eu lá embaixo, doido Eu vou pelo menos virar a linha de chegada ali, né Pra falar que eu ganhei Mas pelo jeito, o cara já foi pro de ralo, já Ai, cara Eu tô nervoso, velho Toda vez eu faço isso Toda vez eu tremo Ai, ai Vambora, doido Acelera É, rapaz Adivinha quem ganhou? Eu mesmo Ih, ele caiu ali Ele tomou, velho Cadê? Bora ver se nós achamos ele É, não foi dessa vez Que dói, hein Bora Uhul Perdeu, playboy Playboy Olha, tá brabo, tá brabo O bicho tá brabo O bicho tá brabo, rapaz O bicho aqui tá brabo Puxa vida, hein Cara, você tem que mexer as palavras, que aqui é bom no que faz Fica tranquilo, tá Como que passa? Eu não sei passar ali Rapaziada, nós vamos ver como que passa aqui Tem que fazer uma transferência de um veículo Não, mandou o Chaves ADD É, passar pra ele mesmo, cara Tenta ajudar eles aí Aí, ó Oba Zé Beleza, beleza Opa Rapaz, aqui Aqui tá dando uma travada, rapaziada Tem próximas Pode esperar que vai ter mais de próximas Vai ter várias Vai ter várias Agora vai ter um monte de corrida nessa cidade, cara Eu amo isso, prazer E legal, prazer Cê conhece o Conobraya? Aí, ó Agora não é mais o... Qual meu nome? É... Toretto Não é mais é Não é mais é Agora é o Conobraya Prazer, eu sou o Romo Pierce Tô fazendo uma união aqui Uma aliança Esse cara é foda Aí, rapaziada Se liga No que ganhamos Com essa corrida de hoje Esta linda nave, rapaziada Isso é o fruto da corrida Chave na chave Que a gente acabou de fazer Cê quer da hora também, tá? Dá de tirar um rolê Com essa nave aqui Só que ela Eu acho que fica show Na cor amarela, hein, rapaziada Vamos lá ver se fica legal No amarelo Oxe, que ela é doida, hein Vamos lá Vamos lá na Na oficina Rapidão Só pra dar o talento No nosso novo carro Aí, quem quiser postar uma corrida Vai dando chave na chave comigo, hein Só comparecer, filho E aí, Wilson Opa, passei Porta Opa, opa, opa Cheguemos Vamos ver aqui Porque eu tô imaginando Imaginando esse carro No amarelo Ah, tá danificado Ah, tá danificado Cadê o mecânico É, rapaziada Eu acho que vai ficar legal Na cor amarela, hein Deixa eu ver aqui Cadê a cor? Primária Que tal? Aquele amarelão Amarelo Amarelo Tipo Só que esse carro Tá Meio escuro, véi Tá Perolado Perfeito É, não tem muito o que mexer Acho que o carro Tinha deixado o carro Originalzinho Olha lá Na verdade, não Já tinha fuçado Já Deixa eu ver A traseira aqui Hum, tá Ele já tinha mexido Para lamas Acho que é isso Sei lá Onde é isso Pai, acho que não tem muito o que mexer nesse carro Não, tá Tá com tudo Já lá Não, é baixado Opa Já tá A cor da roda tem que ser preta Né, cara Não tem como É isso aí, rapaziada Tá aí Nosso automóvel Que a gente Acabamos de ganhar E aí Hã Cê acha que ainda Eu não me garanto Doido Aqui eu me garanto Rapaziada Para o vídeo não ficar muito grande Vou finalizar esse vídeo por aqui Espero que vocês deixam o like Se inscreve no canal E compartilha Para aquele amigo seu Que curte Assistir o vídeo Do GTRP Fechou É nóis Tamo junto E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri